E esta valsa é apaixonada demais, chorando de amor, Tony Matias e Dorico Alex interpreta pra você. Como é triste viver tão sozinho, eu não sei de onde vem tanta dor. Quem não sofre não sabe, eu te sinto em coração ferido, chorando de amor. Como eu era feliz em seus braços, todo o amor que eu tinha, eu te dei. Como um sonho que te trouxe a mim, e te levou e sozinho eu fiquei. Hoje eu canto pra esquecer, a ingrata que me faz sofrer. Hoje eu canto pra esquecer, a ingrata que me faz sofrer. Inflorei tantas vezes a Deus, até mesmo pedi pra morrer. O que será que eu fiz neste mundo, que até mesmo a morte não quis viver? Já morei em outras terras distantes, procurando este amor esquecer. Não há nada que apague essa ingrata, que tanto maltrata meu pobre viver. Hoje eu canto pra esquecer, a ingrata que me faz sofrer. E aí, boladão, ei, apaixonar!